...entre elas, mais deputado Bebeto, do PSB na tribuna. Governo federal, mais uma vez, aliás, isso é o que nós temos feito nesta casa. A reforma trabalhista, senhor presidente, apresentada a esta casa como uma panaceia, ou seja, males para... seria a solução para todos os males, volto a esta tribuna para denunciar o caráter desta reforma e os seus impactos para a vida dos trabalhadores. A reforma que aqui foi apresentada como oportunidade para gerar empregos, para melhorar o panorama do trabalho no Brasil, nós dissemos, e aqui eu quero repetir, que dados da própria OIT, dados comparativos, em pesquisa realizada em mais de 111 países, comparado a esses dados com a OCDE e comparado os dados com o próprio Fundo Monetário Internacional, chegou-se à conclusão de que os países que adotaram iniciativas para alterar as suas respectivas legislações trabalhistas com o mesmo discurso, ao término da avaliação do processo, chegou-se à conclusão, nesses 111 países, que não houve melhora no panorama do trabalho. Aqui foi repetida a exaustão, esse discurso como mantra de que seria possível melhorar o ambiente do trabalho. O resultado é que nós estamos com três anos consecutivos de recessão, com o avanço do desemprego no país e a reforma trabalhista piorou o panorama do trabalho. Pela primeira vez na série histórica pesquisada nesse país, o índice da informalidade foi muito maior do que o trabalho formal, o que indica que aumentou o número de bicos nesse país, de trabalhadores que estão trabalhando por conta própria, como ambulantes, se submetendo inclusive aos rapas nas diversas cidades. Mas não só isso. Esta reforma trabalhista, que tinha três eixos. O primeiro, de conferir a autonomia coletiva às partes para chegarem a uma negociação em que o negociado teria um valor. A segunda, de gerar emprego. E a terceira, de garantir segurança jurídica, nós não estamos assistindo. Sobre o ponto de vista, senhor presidente, da negociação coletiva, O que nós estamos assistindo é uma incidência dos diversos setores empresariais sobre os trabalhadores, na própria negociação em que os trabalhadores estão estabelecendo para recomposição, nas suas datas bases, dos acordos coletivos ou convenções coletivas. O que nós estamos vendo é um oportunismo de setores patronais que agora impõe aos trabalhadores um processo de duro sacrifício com uma tentativa de desmerecer as conquistas sociais duramente alcançadas por diversas representações sindicais do nosso país. Um exemplo claro que eu trago aqui é o exemplo da construção. Basta verificar as negociações em todo o país. No Rio de Janeiro não se chegou a um acordo. No Paraná, os trabalhadores não chegaram a um acordo. Na Bahia, as negociações dos sindicatos da construção até agora não consolidaram um acordo. E qual a razão? É uma vontade própria dos trabalhadores ou uma atitude dos empresários que querem impor a qualquer custo o resultado da reforma trabalhista nas relações de trabalho, promovendo um aprofundamento da crise, promovendo, sem sombra de dúvidas, uma precarização do trabalho? É esta agenda com a quebra da boa-fé no processo de negociação que está sendo imposta pelos setores patronais aos trabalhadores. Por isso mesmo, para concluir, na Bahia, na construção pesada, nós estamos há 15 dias em greve por não aceitar a agenda regressiva imposta pelo Sinicom com o respaldo de empresas como a OAS, empresas como a Camargo Correia, empresas como a Quereos Galvão e tantas outras que aqui eu denuncio, numa atitude desrespeitosa, numa quebra de boa-fé daquilo que os trabalhadores têm feito para alcançar e para construir uma valorização social do trabalho. Por isso, senhor presidente, quero parabenizar os trabalhadores da construção que resistem e que estão desmoralizando, na prática, essa reforma trabalhista com 15 dias de greve e mais de 30 mil trabalhadores lutando cotidianamente. Parabéns à diretoria do sindicato, através do presidente Irailso Varnô, e aos trabalhadores que têm coragem de sair às ruas dizendo que não aceitam em nenhuma hipótese. Presidente, senhor deputado,